No último sábado, no bairro Rubem Berta, em Porto Alegre, mais de 10 mil pessoas participaram do Comício da Vitória, com Tarso, Olívio e Abigail. Tudo o que fizemos tem uma marca. É a marca do desenvolvimento. É a marca da agricultura. Do Mais Água, Mais Renda. É a marca do ProUni. É a marca de 12% na saúde. Hoje, uma família pobre da classe trabalhadora pode receber o Bolsa Família. E essa mesma família, se tem um filho de 0 a 6 anos, pode pedir para o governo do Estado mais uma complementação de renda através do RS Mais Igual. Pode dizer, mas eu quero colocar um pequeno negócio para melhorar a renda da família. E nós aqui no Rio Grande dizemos, tem. Tem o microcrédito do Gaúcho. Mas aí, ela quer mais. Ela quer formação profissional. E daí nós dizemos, tem aqui o Pronatec. Ela quer os seus filhos da universidade. Esse nosso governo diz, do programa que eu tive a honra de criar quando era ministro da Educação, que é o ProUni, que permite que os filhos dos trabalhadores entrem nas escolas privadas aqui do país. E durante o comício, a presidenta Dilma mandou um recado para todos os gaúchos. É importante a eleição de Tarso Genro ao governo. É a certeza de que a nossa parceria poderá se ampliar ainda mais. E que o Rio Grande continuará com um governo sério, honesto e sempre ao lado dos que mais precisam. Vamos juntos, com Tarso Governador e Olívio Dutra Senador. Construir um Rio Grande cada vez mais justo, mais solidário e melhor para todos. Um abraço e até a vitória. É Tarso e Dilma, é Dilma e Tarso, é mais Rio Grande, é mais Brasil. Com recursos próprios e em parceria com o governo federal, o governo Tarso está realizando mais de 3 mil obras que estão mudando a vida dos gaúchos para melhor. São mil quilômetros de estradas estaduais e federais asfaltados, mais de 171 mil casas construídas e 107 mil em construção, 2 mil obras em escolas estaduais, 42 unidades de pronto atendimento e mais de 500 obras de saneamento básico em todas as regiões. Quando Tarso foi eleito governador e eu reeleito a deputada, nós pudemos presenciar junto com Dilma presidente a diferença que fez para o Rio Grande os dois estarem alinhados. Por isso que eu, Manuela D'Ávila, sou Dilma lá e Tarso aqui. Vamos reeleger Tarso Genro, governador, para que o Rio Grande continue avançando. Nós vamos avançar ainda mais no Rio Grande do Sul, compartilhando igualdade e crescimento, reelegendo Tarso Genro, governador de todos os gaúchos. Nós precisamos reeleger Dilma, Tarso e Olívio, senador, para que o Rio Grande do Sul continue no caminho certo, para que a gente possa concluir as grandes obras que iniciamos no primeiro mandato do governo Tarso. Implantamos o maior programa de microcréditos do país e o maior número de vagas no Pronoatec. Tudo isso só foi possível com a determinação e a vontade política do governador Tarso Genro. Isso não pode parar. Tarso sempre pautou sua conduta pela ética, lealdade e compromisso popular, na prefeitura, no governo ou nos ministérios que dirigiu. Portanto, no dia 5, vamos votar em Tarso, 13, para o Rio Grande seguir mudando. É Tarso e Dilma, é Dilma e Tarso, é mais Rio Grande, é mais Brasil. Compara! Nos últimos dias, fizemos comparações, para que os eleitores conheçam os candidatos. A candidata Anamélia, por exemplo, ainda não explicou como trabalhava em dois empregos ao mesmo tempo. CC de seu marido no Senado e diretora da RBS em Brasília. Receber salário sem trabalhar não é um comportamento ético. A candidata também escondeu dos gaúchos que é dona de parte de uma grande fazenda em Goiás, bem longe daqui. E disse que vai acabar com secretarias importantes, como a do desenvolvimento, que já atraiu mais de 50 bilhões em investimentos, gerando 60 mil novos empregos. Já Tarso, em 40 anos de vida pública, sempre teve uma conduta transparente e ética, comprometida com os que mais precisam. Tarso é parceiro de Dilma e está fazendo o Rio Grande voltar a crescer. Com Tarso, o Rio Grande reencontrou o seu caminho e precisa agora seguir as mudanças que já começaram. No dia 5, pense nisso. Manter a parceria de Tarso com Dilma fará toda a diferença para os gaúchos. Tarso!